Para começar a comparação, o LG Keynote Plus é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o ASUS Zenfone 5 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,3 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Keynote Plus tem tela Full Vision de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do Zenfone 5, também temos display infinito de 6,2 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Keynote Plus vem o sensor de digitais e a câmera principal de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Zenfone 5 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 12 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Keynote Plus chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Zenfone 5 vem com Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.150, o Keynote Plus tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o Zenfone 5 conta com bateria 3.300 com Boost Master e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB, expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Keynote Plus são a caneta Q-Pen e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Zenfone 5 são as câmeras com inteligência artificial, o desbloqueio por reconhecimento facial e a capinha de proteção que já vem na embalagem. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.